Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Cogna, da Operação Empresa de Educação. A gente tem ali mais relevante o ensino superior com a Croton, a plataforma de ensino deles, a Vasta, que é bem conhecida. A Sabia, com menor relevância e pressionada há alguns trimestres já, a gente já está a par disso, não é uma novidade. Novas vertentes de crescimento, que a gente não tem muitas novidades aqui nesse momento. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente no vídeo do terceiro trimestre de 2021. Está aqui embaixo, é necessário assistir, porque aquilo ali fundamenta toda a tese de investimento, sem aquilo ali, parece que, por que ele está falando que está tudo alinhado, por que ele está falando que está tudo ok, está tudo explicado lá. Agora é basicamente o acompanhamento, a continuidade do acompanhamento da tese para garantir a sequência do esperado que vem acontecendo como esperado, incluindo esse trimestre. Então eu já digo de cara que eu não vejo qualquer racional para queda forte de preço que a gente teve. Na sexta-feira, nenhum, nenhum racional. E vocês vão ver aqui de onde é que fundamenta isso. O foco continua sendo garantir os parâmetros colocados no terceiro trimestre de 2021, na análise aqui do canal. Está dado o preço extremamente, ridiculamente, fora da casinha, absurdamente descontado, o que eu vejo sendo feito trimestre a trimestre no que tange garantir os parâmetros colocados lá. Isso dito, a gente passa do diligence, a gente tem pontos para destaque da operação na tela para o pause, para quem quiser dar uma olhada nos pontos de destaque, mais um geral aí nas operações, vasta, o consolidado e o Croton. A gente começa com uma abertura, nesse trimestre vale a pena fazer um pouco mais de abertura, abertura da Croton para acompanhamento, que vem com evolução na base de alunos, como a gente pode ver aí na tela, a desistência consideravelmente no 0x0 ali, a galera saindo dos custos e um aumento de captação, então a base aí tem um aumento. Acompanhado do segundo trimestre de crescimento da receita líquida, então a gente tem um segundo trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida, algo pelo qual a operação vinha trabalhando forte há algum tempo e entregou. A operação é cheia de questões dentro do operacional ali, que eles trabalham para e conseguem entregar consistentemente, com melhoria da produtividade dos camp, racionalizando ali a alocação de alunos versus o número de camp, o que é bem positivo e tem tido reflexo positivo na operação. Então, basicamente, lugares onde eu tenho menor utilização, eu acabo saindo fora daquele camp e terceirizo ali com o auxílio de operações parceiras, com continuidade na redução de prazo médio de recebimento, que acaba ajudando as contas da operação, financiando menos o cliente final. A abertura do EBITDA recorrente só para a informação aí na tela, só para não deixar esse pedaço de fora, não custava nada aqui chegar nesse ponto. Na sequência, agora a TomMED evoluindo dentro do Guide Nacional, a operação novamente entregando como planejado, que é bem positivo, para o pause na tela para quem quiser dar uma olhada a mais, avasta com a abertura da receita líquida na tela, a operação que vem aí forte, o EBITDA mostra forte evolução no ano, muito positivo, não tanto nesse trimestre, mas no ano bem relevante ali a evolução da operação. A saber como colocado, é a parte mais pressionada da operação, a menor relevância no resultado, reduz o efeito negativo no consolidado, o trimestre com considerável melhoria, year and year, versus mês e período do ano passado, versus a mesma comparação sendo feita pelo ano como um todo. Então, o trimestre menos piora, e nada para se orgulhar, mas é uma operação que está nesse trimestre especificamente sofrendo menos quando comparado year and year, versus a comparação da mesma coisa anual. Nos levando aí a um consolidado de receita líquida, com crescimento de 13,2% versus mês e período do ano passado, o EBITDA recorrente, crescimento de 13% year and year, a margem vai a 27,8% versus 27,9% year and year, então bem estável, e no anual a gente vê uma melhoria consolidada, se não me engano, algo próximo de dois pontos percentuais. Fechando o quarto trimestre de 2022 com o lucro líquido consolidado, ajustado de R$ 76 milhões, apenas informação, como dito anteriormente em todas as análises aqui, não é o ponto focal. Um dos pontos de foco é justamente o forte GCO, a geração de caixa operacional, menos o CAPEX no ano. A gente vê uma queda no trimestre por postegação de pagamento do governo, aproximadamente R$ 60 milhões ali, se não me engano. Ainda assim, muito robusto, então zero a se preocupar. A operação continua gerando caixa operacional, tirando investimentos muito fortes. Eles esperam, inclusive, instabilidade nos gastos com CAPEX no ano de 2023. A alavancagem continua muito controlada, como isso é algo que a gente olha sempre, que é algo bem relevante, com redução de custos nas novas captações, o que acaba sendo bem relevante, dado o forte processo de liability management, gerenciamento da dívida, como a gente pode ver aí na tela, onde também fica clara a cobertura de caixa e disponibilidades versus compromissos de curto prazo. Então, deixando a gente ter uma situação bem tranquila, dissolvência, nenhuma preocupação com a sobrevivência da operação, que é um pedaço bem relevante aqui da tese como um todo. Finalizando, o que eu vejo da operação até o momento me deixa bem confortável e tem tido continuidade, a operação entrega com consistência aquele projeto todo de reestruturação. O preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade da operação. A minha posição está aqui do lado. Se houver oportunidade de liberação de caixa, vou reduzir o preço médio aqui, vou aumentar a posição. Vejo como uma ótima opção no setor de educação. Vem fazendo trabalho sério e pragmático de estruturação, após o momento pandêmico, redução da dependência no FIES, mas com preparação para absorver demanda, caso o governo reestruture e aumente o FIES, durante um período de escopressionado e com dinamismo nas estratégias. Está se adaptando à nova realidade do setor de forma primordiosa. Primorosa, talvez. Primordiosa não existe. Preço completamente descasado da realidade. No longo prazo, muito positivo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa, opera com medo de detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Mais tarde a gente deve ter mais uma análise, galera. Beijão, valeu, abraço!